Os problemas começaram quando a aviação Santa Clara assumiu o serviço, há mais de um mês. Às vezes passa, às vezes não passa. Tu nunca sabe, tu sempre tá no aguardo. A nova empresa assumiu a concessão do transporte público de Novo Hamburgo em 27 de abril. E desde lá, as reclamações se acumulam. São relatos de duas, três e até quatro horas esperando nas paradas pelos ônibus. Além dos atrasos no itinerário, passageiros também reclamam da falta de informação e a falta de conhecimento dos motoristas sobre as rotas que precisam seguir. Chegou atrasada em algum compromisso? Já cheguei atrasada. E daí nós acabamos pegando o Uber ou as pessoas se deslocam com seus carros, né, também. Mas aí fica caro também pra nós pela gasolina, porque nos empregos, grande parte não paga um combustível. Em maio, a grade de horários havia sido reduzida por causa da enchente. Depois de quase 15 dias, o sistema de transporte público estava programado para voltar a operar em sua totalidade. Mas os moradores, que dependem do serviço, dizem que a falta de ônibus permanece. Eu estava esperando o ônibus, aí muita fila de ônibus, a parada é aqui. E aí ele passou tão rápido que eu cheguei a bater assim no ônibus e ele seguiu. Uma comissão parlamentar de inquérito foi formada pela Câmara de Vereadores para investigar o serviço. A CPI terá até 120 dias para concluir os trabalhos. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Novo Hamburgo, que não se manifestou. Já a Aviação Santa Clara, empresa responsável pela operação dos ônibus, informou por meio de nota que trabalha em conjunto com a Prefeitura e a Companhia Municipal de Urbanismo para oferecer garantias e segurança aos usuários. E afirma que desde a última atualização da tabela e grade de horários, houve a redução nos atrasos.